Depois que eu soube que o One Piece tem mais de mil, é isso mesmo? Para o produzido de animação, mil e sessenta episódios. E no mangá, mil e sessenta e três. Se o mangá parar hoje, acredito que vai para mil e quinhentos, mil e seiscentos episódios. Inesgotável, gente. Mas vem cá, o que que já tem dublado? Porque eu vi algum pouco, mas o que eu já vi significa um milésimo. Lançado até o 325 só. Que é esse que tem na Netflix. Isso, isso, isso. Que é a direção sua. Sim, sim. Que legal, hein, cara. Todo, erros e acertos, tudo culpa minha. Uma senhora de uma direção, aliás. Faço ideia, não, porque para a gente que é dublador, é maravilhoso quando a gente entra no estúdio e você ouve o diretor falando assim, olha, isso é tal, tal, mostra um certo conhecimento que você fala assim, caramba, tem alguém ali. Sim. Você tinha falado depois, já que você estava, você falou que a gente ia falar depois, mas já que você está puxando, eu não posso ser hipócrita e esconder esse tipo de coisa. Aqui já era um fã há muito tempo, pautado a vida dele em One Piece e me ajudou muito, inclusive com ela, quando ela ganhou o teste para o protagonista, abasteceu ela de informação e tudo mais. Como eu já sabia que ele estava abastecendo ela, a minha parte era dentro do estúdio para ver se ela tinha feito lição de casa e tudo mais. Todo dia era uns 10 vídeos, ó, Carol, o Luffy é assim, assim, assado, olha aqui, você está vendo que aqui ele faz não sei o que, ali, não sei o que. Pô, o Luffy é assim, eu ficava assim, ai, e ansiedade. Eu, meu Deus do céu, esse garoto vai me matar, eu nem gravei ainda. A palavra é chato, cara. Quando esse daqui me confidei, quando esse daqui me falou, ó, olha o seguinte, estou com o pisse na minha mão, eu, O que, meu irmão? Você está com o pisse? Meu irmão. Daí ele, e aí, mas você assistiu tudo? Não, como não? Desculpa, viu, Galvan, você vai conseguir abranger outros assuntos aí tranquilamente, mas é que a gente é empolgado. Não, cara, mas eu estou, eu estou muito empolgado, de verdade, assim, porque, assim, eu acho que, eu não, eu realmente não sou um conhecedor de anime, eu acho muito legal, estou tentando cada vez mais nos tempos que eu tenho assistido, assim. Mas, assim, sabe o que está acontecendo comigo no anime? Eu estou começando a ficar com vontade de ficar vendo mais, e aí eu não tenho tempo para ver mais, cara. Já que você está com tanta vontade de ver, mas é um pisse que tem nenhum. A gente vai chegar no ponto do porquê isso acontece. Eu estou vendo mais um pisse do que os outros, eu vi um pouquinho de Boku no Hero, eu tinha visto um pouco do Naruto, também não conheço profundamente, mas, cara, eu comecei a ver o One Piece, assim, acho que no final, no comecinho desse ano só. É mesmo? É. Então, eu vi, eu vou, ah, pô, eu estou, acho que eu vi uns 20, 20 e poucos episódios, pouco. Insiste, insiste. Bem no iniciozinho, mas eu estou adorando, estou adorando. Eu tenho que passar do 25, mais ou menos, para o inseto te picar. Eu nunca imaginava que fosse ter essa coisa, porque acaba um episódio, aí começa uma nova saguinha, né? Aí começa uma nova história, com um novo personagem entrando, aí vai completar, vai ser construído. É, eles estão sempre indo para frente, né? Porque o Luffy está querendo ser o Rei dos Piratas, e eles vão indo de ilha em ilha até chegar na última ilha. O objetivo é chegar na última ilha do último mar. Meu filho me deu um spoiler, que eu não sei se é verdade, assim, mas ele falou que depois é de... O teu filho acompanha? É, acompanha. E aí ele falou que depois ele muda, né? A fruta que ele comeu... Os comerciais. Sim, 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 mas é isso, é. Eu não ia falar, eu só joguei assim para você. É uma coisa meio ligada a um divindade, essa coisa. A parada é tensa, o buraco é lá embaixo, mas não dá. Rapaz, mas eu falei quando ele falou assim, não, não, tá bom, beleza, não precisa falar mais nada. Mas eu queria levantar um negócio aqui que é interessante, que o One Piece deu muita sorte. Cara, o One Piece, os fãs, todo mundo deu muita sorte nesse quesito, o universo é perfeito, Deus é perfeito. De o One Piece cair no colo desse cara. Com certeza. E de ter esse cara também, porque eles são extremamente fãs da obra. Isso. E o Ei Tiro Oda, que é quem fez, o One Piece, que é quem escreveu, ele faz tudo de uma forma tão entrelaçada. E a dublagem, a gente sabe, direção de dublagem é difícil para você escalar, para você tomar cuidado, para não escalar falando aqui. E depois de você não escalar de novo e dar problema lá na frente. Imagina isso, dirigir uma série de mil episódios, cara, quanta coisa que você tem que pensar, sabe, às vezes você não pode gastar uma voz aqui, ele pode falar com mais propriedade disso, mas sabe, você não pode às vezes queimar uma voz logo cedo, porque lá na frente vai ter um cara que vai ser muito mais relevante para aquela voz entrar. Mas às vezes isso pode ser um ponto positivo, né. Também. Se você trabalha com simulcasting aí, que a gente conhece hoje em dia, principalmente produtos desses streamings dedicados para anime, isso é um problema. Então, eu vejo um cara muito em um episódio que é promissor, eu falo, putz, esse cara encaixa para o Galvan, vai durar esse cara, ele é um ator profissional super capacitado para isso, e o cara morre no próximo episódio, porque você não sabe, queimei você, na hora que eu vou tentar te encaixar de novo, bate no cliente e ele fala, opa, esse ator você já usou. Caramba, que dificuldade para que esse... Essa é a parte que favorece um pouco, então eu já sei quem vai entrar onde... E quanto entra. Ah, você já... Eu já tenho tudo escalado na minha cabeça. Eu já tenho até o episódio 1500, nem saiu ainda, mas ele já tem. Você imagina esse produto caindo, digamos, no seu colo, e você ter que assistir. Não, só chorar. E ele já tinha tudo assistido. Não, mas eu chorei quando eu soube. De caso, não estava feito. De emoção. Não, mas é porque eu e ele, a gente acompanhava pelo legendado, né. E era meio que uma parada, vou comparar com Friends, que a gente achava que não tinha que ser dublado, né, Adrian. Porque era muito delicado pra você chegar, trazer pra... Que assim, o que a gente tenta fazer? Acho que um dos maiores elogios que eu vi de One Piece, não é pelas piadas, não é por nada disso, não. E não foi nem elogio direto. Foi falar... É que eu considero uma das melhores dublagens, assim, de todos os tempos. Parece que eu tô assistindo Chaves, as pessoas falaram. Pô, aí, tá vendo? Foi um clássico. Aí eu perguntei, como assim? Tipo, porque é engraçado? Ele falou, não. Porque parece que eu tô falando uma coisa dentro de casa e tão me respondendo num tom familiar. É isso aí, dá essa sensação. Eu falei, olha, que ponto de vista interessante, né. Eu falei, caramba, é o melhor elogio que a gente podia receber. Nem falou se tá bom ou ruim, mas é, sabe? Você saber que tá um pouquinho com o pezinho no caminho ali, já dá um gás, assim, pra gente. Cara, é muito bom mesmo. Até ter essa resposta, entendeu? E não é porque eu tô aqui na frente de vocês que realmente eu acho muito bom o trabalho de direção tua. Obrigado. É sensacional. Porque realmente o diálogo é um diálogo que a gente sabe, a gente sente que foi uma coisa mesmo de adaptação, que aí talvez teve uma partida sua e dele juntos, talvez, né. Deve ter uma, ou essa adaptação já vem ali do próprio tradutor, né. Não, não, mas existe um, assim, a tradução é do Marcelo Del Greco. Existe um esforço muito grande pra deixar a gente muito confortável. Sim. Só que, principalmente pra início, você tem que apostar em algumas coisas. E a tradução apostou em algumas coisinhas que eu entendi a ideia, só que não deixei totalmente de lado, mas guiei pra uma coisa mais, não tão marcante, por exemplo. O que a gente, o criador da série deu nacionalidades pros personagens. E aí eu tenho um pouco mais de liberdade pra trabalhar o Luffy. O Luffy, ele já é o personagem mais amado, só que o Eiichiro Oda falou que o Luffy é brasileiro. Você acha mesmo que ele é mais amado? Ah, não começa não, eu já vi essa palhaçada. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas, porque as notações são meio que manipuladas, entendeu? Olha, cara, eu não diria que ele é o melhor mais amado, por exemplo. Mas ele, por ser brasileiro, você acaba notando, ele tem um chapéuzinho de palha, um caipirinho ali, no caso, um chinelinho meio que... Uma havaiana de pescador, é. Exatamente isso. E aí a Carol começou a trabalhar como super profissional. Então, tipo, as informações que ela recebia, eu imagino que ela deve ter ido pra casa, falando, nossa, será que você tá ficando bom mesmo? Todo dia. Porque é muito de feeling, falando do preparo que você perguntou, é... Claro que a gente tenta cercar muito trabalhando em casa, pra chegar pronto no estúdio, mas isso, desculpa, nunca acontece. Porque rolando as coisas, a ideia muda. Você vai muito por feeling. Cara, acho que se fizer isso... Por exemplo, a gente adotou uma fala pro Luffy numa coisinha que o próprio japonês ofereceu. É tipo, o japonês meio chulo, ele usa muito Yoshi. Yoshi. Ah, é que vocês usam um... Yoshi, ikuzo. Não é? É. É. Tipo, Yoshi, ikuzo. É tipo, beleza, vamos lá. Aí ele fala muito isso em coisinha solta. Então, a primeira tripulante que ele conhece, que é a Nami, aliás, um beijo pra Tati. Ah, Tati. E ela vem falar com ele, ah, quem é você? Aí ele fala, e usa o Yoshi. Aí ela foi dar a fala e falou assim, meu, mete separado aí um Yoshi. Aí tipo, e ele tem direito de falar errado o português. Porque a gente mescla singular com plural no nosso dia a dia. Ih, rapaz, é mesmo, é? É, tá vendo? E o fato dela ser daqui do Rio ajudou muito pra diferenciar do elenco paulista. Então você já tem esse molho, através da naturalidade que a Carol tem. E a gente usou o Yoshi. O pessoal da Bahia, por exemplo, ficou muito feliz, assim. Yoshi, quem é você, mulher? É. Então, a galera se sentiu. Aí eu comecei a entender esse lance de falar do Chaves, assim, entendeu? Mas não era pra parecer engraçado. Era pra deixar o personagem confortável. Ele não tem que se preocupar em falar. E o criador fez ele, inclusive, a gente acompanha no mangá, né? Que são os quadrinhos. Ele nunca desenhou o Luffy com um balãozinho de pensamento. O Luffy só fala aquilo que ele quer falar. Ele nunca pensa pra falar. Ele é simples, tem o objetivo dele. E é bonzinho, quer fazer amizade, quer compartilhar das riquezas dele com todo mundo. Tanto é que todo fim de saga tem um super banquete, que eles acarretam tesouros, né? No fim de cada saga. E ele tem a Nami, que ela é a controladora financeira do bando. Mas ele pega e fala, não, vou comprar comida pra todo mundo aqui. Dane-se, a gente pega de novo lá na frente e tal. Então, esse é o objetivo dele. Dane-se, a gente pega de novo lá na frente e tal. Dane-se, a gente pega de novo lá na frente e tal.